Fala, galera, linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim. Descisa aqui. E hoje estou aqui com Julie Molina. De novo, de novo, de novo, de novo. Este canal está cheio de Julie Molina. Lá no canal da Julie está cheio de Karol, de Morgana, de Amanda. Lá no canal da Morgana também está cheio de nós. Porque a gente está aqui na casa da Julie Molina. Estamos gravando muito pra vocês. Comentem pra elas não irem embora, tipo, ficar aqui pra sempre. A gente nunca irá embora nunca. Mas enfim, galera, a primeira vez que eu vim aqui na casa da Julie, eu gravei dois vídeos. Um fingindo ser nojenta, que foi maravilhoso. E o outro foi eu me transformando em Julie Molina. E aí, nesse vídeo, vocês comentaram muito, 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 muito pra fazer o contrário. E dessa vez, Julie Molina se transformar em Karol Brasolim. Mas eu pensei um pouquinho mais alto. Que no caso vai ser parecido. Mas eu quero transformar a Julie em uma legítima patricinha. Ou seja... A Julie ama. Eu tô cansada de sofrer, sabe? É porque todo mundo grava um vídeo com Ana. Karol, de amiga. A Morgana fez a mesma coisa. Uma me bota um trem florido, um cropped florido, uma saia. A outra me bota rosa, que eu já tô sabendo, que vai ter maquiagem. Vai. Roupa, tudo. Teremos maquiagem, teremos salto alto. Teremos uma roupinha toda cor de rosa. Porque assim, né, uma patricinha que se preze, tem que no mínimo usar rosa, muito brilho. A bolsa com cachorro vai estar faltando. Porque assim, eu não ia poder trazer a bolsa com cachorro no avião. A Uni não cabe, a Uni não cabe, a Uni imitou e manda ela sair do condomínio. Ai, Morgana, tem que ir aí, mano. Nossa. Enfim, basicamente, eu vou transformar a Julie na Karol Brasolim, porque eu peguei as roupas mais patricinhas que eu tinha. Que é de uma outra fase da minha vida, mas ela já aconteceu. Eu amo as 50 fases que a Karol tem na vida, gente. Ela já viveu de tudo, sabe? Eu já vivi de tudo. Eu já fui, tipo, administradora, tipo, de usar camisa de gola real, salto alto todos os dias. Nossa. Salto alto, calça jeans e camisa de gola eu usava. Alguém imagina? Não. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Revelações. Revelações. Enfim, bora começar? Vamos lá, então. Bora começar? Antes de tudo, não esqueço. Deixar seu like. Comentem quais vídeos que vocês querem ver aqui no canal com as meninas, que a gente tá gravando muito pra vocês. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Bora começar? Acho que a gente vai começar primeiro com uma make bem glow, bem cor de rosa, com glitter maravilhoso. E depois vamos vestir a Julie bem rosinha. Só um detalhe pra roupinha que eu trouxe pra Julie. Gente, olha. Primeiro, muito glitter. A roupa brilha mais que não sei o quê. Olha isso. Glitter rosa. É glitter, glitter, glitter e rosa. Olha essa saia, essa abertura, essa fenda. Nossa, gente, vai ficar incrível. Essa fenda, incrível. Eu já tô amando o meu lookinho. Maravilhosa. Rosa vai pra night. E não podemos esquecer. Não podemos esquecer um pouco mais de glitter, não é mesmo? E um salto agulha. Quanto você calça, amiga? Serve em mim? Calça 36. Ah, no mesmo número. Me ferrei, podia. Já tem essa desculpa. Mas não temos. Ok. Então, ó. Roupinha já está separada. Vamos atrás da humilhaça. É isso. Tudo por esse canal maravilhoso, não é mesmo? Então aqui, ó. Trouxe lá de São Paulo a roupinha especialmente pra Julie se transformar em uma linda patricinha. Agora nós vamos para a produção. Então, galera, separamos aqui makes, um batonzinho rosinha, não é mesmo? Glitter e I like pink. Pink, aquela. Aqui está a Morgana que vai simplesmente... Oi, Morgana Senna. Você vai ajudar, né? A Morgana vai me ajudar, né? Eu sou péssima pra poder maquinar. A gente... Então, a gente fez um salão de beleza aqui. Momento de beleza, tá? Momento de beleza da Patrícia. É isso, mano. A Patricinha mais querida do Brasil. Olha que linda. Então, ó, me ajuda aí. Vai, a Carol vai fazer a maquiagem. Não sei quem é a minha piora, eu ou ela. Vou fazer o quê? Uma sombra cor de rosa. Ai, amiga, é pink. Você já usou maquiagem pink, amiga? Óbvio que não. Amiga, você não confia no meu potencial. Confia no seu potencial. Confia nas cores. Meu Deus. Isso aqui nem eu usaria. E olha que eu gosto de rosa. Não, eu acho que eu usaria no carnaval. Nem no carnaval, não sei. Tipo aquela maquiagem rosa com azul, verde. Mas vai fazer tudo rosa. Vai ser feio mesmo. Faça na sua amiga aquilo que você não faria na sua cara. Exatamente. É, mas é que tem que ser, né? Não tem como usar aquela roupa e usar outra cor no olho. Amiga, você tem que esfumar a sala. Não tem. Tá toda esfumando. A Carol trouxe esse batom aqui. Amiga, isso aqui não é pink. É, ele é a cor da sua... É cor de boca isso aqui. Não, não dá. Tem que colocar um pinkzão. Amanda, Amanda maquiagens. Vamos ver se a Amanda tem. A Amanda, ela maquia. Vou lá. Já vai deixando like aí no vídeo, que eu tenho certeza que a Carol não pediu pra deixar like. Já teve, já pedi. Então, deixa like de novo. Já se inscreve no canal e recomenda esse canal da Carol lindo e maravilhoso. Amanda. Tem batom pink? Meu Deus, que bagunça. Tu tem batom pink? Não, aqui não sai, né? Pink, pink? Mentira. Sério, não tem nada pink? Não trouxe. Ai. Eu tinha em casa. O que que tu tem aí pra gente passar na maquiagem da... Tem um blush bem rosa. Vai, me dá, me dá, me dá. Valeu. Amei, obrigada. Batom pink? A Amanda não tinha, a gente já dá o batom que a gente tem. Mas ela tem aqui um blush, que é tipo assim, muito grande. Vocês estão confundindo o vídeo. É, Patricinha, não é palhaço, não. Sendo Patricinha, não é sendo palhaço. Muito, mano. Pô, mas ficou linda, amiga. Tá com brilho. Ó, eu gostei um glitter e um cor de rosa. Ah, como maquiadora, tu é uma ótima youtuber. Obrigada, amiga. Não, mas eu gostei, eu gostei. Vamos passar o blush bem rosa. Meu Deus do céu. Só piora. Só piora. Você testou. É palhaço mesmo, amiga. Gente, muito. Agora avacalhou, agora avacalhou. Agora avacalhei. Já sei, faz summer vibes que o povo faz assim. Summer vibes. Queimadinha do sol. Eu só tô muito feliz aqui nesse salão, gente. Nota zero. Então é a pior maquiadora da minha cidade. Boa, maquiadora rumo à estrela. Vai, batonzinho. Cara, eu nunca vi a Júlia de batom. Nem eu. Oi, eu tenho batom pink. Mentira. Tenho. Não. Eu me recuso a usar. Não, 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 não. Não, Morgana. Vem cá. Não, não, pega lá. Pega lá. Eu adoro contribuições. Oi, eu perdi a oportunidade de ficar calada. Mas olha que bonita que você tá. Vé, tá muito feio. Não, sério. Nossa, amiga. Só que eu tenho esse batom, amiga. Não tá remunzou tão péssimo. E eu falo assim, caraca, essa eu gosto. Passa tu mesma, amiga. Não, tem um pior ainda. Pera aí. Passa tu mesma. É porque eu pego esses três. Cara, o pior vai ser bem. Ela mexia muito, ele mexia muito. Esse é meu. Passa esse. Tudo pra todos. Oi, você não sai da boca, mano. Vai, tem que passar agora. Amiga, vocês não vão precisar de mim depois. Vocês sabem que a minha boca vai ficar roda cinco anos. Eu nunca vi a dedo de batom pink assim, não. I like pink, nem eu. Gente, tudo. Apenas tudo. A própria palhaça do circo. Gente, tá ro... Jesus, eu quero só ver quando pôr aquela roupitinha. Vai destacar esse batom num nível. Líder. Líder, líder. Só os memes. Só as figurinhas do WhatsApp. É o seguinte, tá linda, tá digna, tá maravilhosa, tá perfeita. Esse é o jeitinho dela. Não é o jeitinho dela. E agora, vamos para a transformação. Só piora, né? Não, só melhora, amiga. Ó, no sol ela brilha ainda mais. Ela brilha ainda mais. Ela quase cegou a câmera aqui. Cegou a galera de casa também. De tanto grito. Sandália, eu acho que é depois. Tá. Vamos aos fatos. Obrigada, Fanda, a todos que me acompanharam até aqui. Cara, foi muito bom. Perdi toda a minha postura, Juninho. Obrigada. Tchau, mãe. Vai. Vai, gente. No caso, realmente o vídeo não é sendo patricinha, é sendo palhaça. Tipo assim. Gente, eu nunca imaginei ver a Julia assim. Ô, vocês já viram as branquelas? Você mandar um pouquinho, se der um peito e estoura. Ô, não fecha, mano. Não entra, enfim. Eu ia falar que você tinha colocado errado, mas tá certo. Não, tá certo. Só não fecha mesmo. Amiga, eu não sei. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que tá tudo errado. É porque tem a má. Deixa eu pensar. Pensa aí. Deixa eu pensar como ela é. Eu acho que tá tudo errado. Começou errado esse vídeo. Amiga, é o contrário. Isso aqui é embaixo. Isso aqui é aqui, ó. Eu vou me pegar. Eu vou me pegar. Eu tô morrendo. 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 Agora sim. Agora tá certo. Mesmo assim a gente não fecha. Mas tudo bem. Tá linda. Eu amei. Essa fenda. Essa fenda tá incrível. Maravilhosa. E agora é a hora mais esperada do vídeo. Ah, não era na roupa? Não era na roupa. É aqui, ó. Gente, o não eu já tenho. Eu vou em busca da humilhação. Ele já falou. Meu pé é gordo. Digno, maravilhoso. Meu pé é gordo. Eu acho que não entra, não. Ai, gente. Amiga, eu amei, tá? É a cara dela. Ô, velho. Ô, deixa eu mostrar um negócio. Esse salto aqui foi a Carol que trouxe. Vocês querem ver quantos saltos a Julie tem? Então, vamos lá. Vocês querem ver quantos saltos? Só pra guarda-roupa da Julie. Guarda-roupa da Julie. Ó, nossa, minha amiga. O que é isso? Não pode um salto como tá. O único salto dela. Ah, não, gente. Mas aqui tem uns saltinhos. É, mas não é nada a ver com a Julie, tá? Olha só. Não, perto desse. Olha ela. O dedo chega mais. Olha o dedo gordo. Tá tudo amassado. Eu tenho que ficar pra fora. Ela tá cansada. Se a Patricinha cansa, né, filha? Falta o Tumblr pra esse momento. Lida. Calma aí que a Maica eu sou a produtora. Patricinha, você veste assim mesmo. Sim, amor, é só em filme. Acho que sim... Ah! Ai, ai, ai. Que horrível isso, amor. Tem o roda, tem o... Ai, olha o óculos que ela tem aqui. Sai combi, né? Ai, acho que esse aqui tá mais. Tá mais? Ó, bem pátio. Vamos fazer um desfile. Luz na passarela que lá vem ela. Nossa, Julie! Luz na passarela que lá vem ela. A Julie é uma linda do tchan. Vem, cachorro da bolsa. É lindo. É o cachorro da bolsa. O cachorrinho da bolsa, ele é um pouquinho maior. Vem, vem, let's go. Um pouquinho maior. Vem, let's go. Ó, Julie, você tá saindo bem, eu tô achando. Vai descer a escada e tudo. Vem, minha amiga, cuida. Gente, ela vai descer a escada e tudo, eu tô achando afrontosíssima, mas vai, amiga. A minha Yorkie Shiny. De frangir. Vem, come on. Come on, Bob. Let's go. Chanel, Chanel. A minha Patricinha. Bem chameada. Bem chameada. Não é nome de cachorro e de Patrícia, né, Morgana? Não, 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 não. Fala pra esse vídeo, né? Nós tô tentando zoar ela que tá aqui, ó. Nossa, nesse espelho, então, fica sensacional. É verdade, gente. Olha esse espelho. Olha que linda. Olha isso, mano. A gente parece mais modelo de passarela. Olha ela. Bem modelete. Ai, linda. Uhul. Maravilhosa. Gente, eu tô amando. Você devia fazer um TikTok, assim. Amiga, você é minha amiga ou não? Gente, eu vou gravar a reação da Amanda, que é uma das melhores amigas da Julie. E que, com certeza, ela nunca viu a Julie assim. Vai, Julie. Vem, miga. Vamos, Chanel. Vem, Chanel. 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 Meu Deus, que se serve com a Julie. Cadê a Julie? A gente tá com a Julie. 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 Eu vou fazer um desafio pra finalizar esse vídeo. Você caminhar de salto na grama. É o mais difícil que tem. É o mais difícil. Bom, eu não sei que eu nunca fiz isso. Então vamos lá. Chanel fica. Chanel botou do pet shop, gente. Porque assim, o mordomo dela, vem os caras lá em mim. Chanel, pra trás. Come on, come on. Let's go. Let's go, girls. Let's go, Britney. Gente, não tô aguentando. Essa pessoa. Vai, amiga. Olha, ela caminha com o salto dela na grama dela. Olha, até que ela tá caminhando direitinho na hora. Ela afundou o salto. Tá maravilhosa. Ai, gente. Opa! Eu te amo muito. Não dá. Não, velho. Eu tô parecendo a Bobózona. Uma pancela de Patricinha babalhaça pra Bobózona. Eu acho que eu nunca ri tanto gravando um vídeo. Mas enfim, meus amores. Chegamos ao final de mais um vídeo de Julie e Patricinha com sucesso. Tá linda, maravilhosa, perfeita, como sempre. Gente, eu tô muito feliz, de verdade, por essa experiência. Espero que vocês tenham gostado muito mesmo do meu jeito, assim, novo, tá? Queria muito agradecer a participação da Carol, né? Nessa transformação que hoje eu me sinto muito renovada, viva. Coisas aconteceram dentro de mim nesse vídeo. Ódio. Obrigada. Não tô aguentando. Enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Patricinha, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo muito vocês. E aí, perdi o pé, eu nem tô zoando, tá? Olha lá, mano, a sandália, ó. Ó, 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 de duas, uma. Você perdeu um pé, ou eu perdi um pé, ou você perdeu a sandália. Tchau, 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 tchau.